São 6 horas e 55 minutos, você vai ver nessa edição Homem que agrediu mulher com pedrada assina termos circunstanciado de ocorrência e é liberado O caso foi mostrado ao vivo aqui na TV Leste Idoso se mata depois de agredir ex-companheira na cidade de Novo Cruzeiro A polícia já identificou os autores do latrocínio O roubo seguido de morte que ocorreu em Coronel Murta Eles usavam roupas de polícia na ação criminosa Agora no MG Record pela TV Aberta e também pelo Facebook, facebook.com.br